Então, vamos lá. Minha figura baixa, as retas ABC são paralelas e RS é transversais. Se a medida de AB é 7 e a medida de BC é 14, a medida de AB é 10, a medida de BC é quanto? Então, isso daqui é 7, é A14, como 10, então, 7 é A14, como 10 é AX. O caso é 7X igual a 140, dividir por 7 em ambos os lados, X igual a 20. Para determinar a altura de um edifício, seus zeladores ou um artifício, mediu a sombra do prédio, que deu 6 metros, então, tá, a gente tem um prédio aqui, a sombra dele deu 6 metros, então, isso daqui vale 6, o prédio que a gente quer saber vale X. E ele mediu a sua sombra, ele mediu ele, que mediu 1,60, e deu, tá, não tá errado aqui, não é a proporcional, mas aqui é 0,20, tá? Então, X é 6, X é 6, como 1,60 é 0,20. Então, a gente multiplica por 6, 6 vezes 1,60 é igual a 9 dividido 6, dividido 0,20 é igual a 4,8. Então, é, isso aqui é 4, na verdade, aqui deu, é, dá 48, desculpa, é 48. Então, o prédio mede 48 metros. A razão entre dois segmentos que medem, respectivamente, raiz de 35 e raiz de 7 é, tá, então, aqui é raiz de 35 sobre raiz de 7. Então, 35 vai ser raiz de 7 vezes raiz de 5, tudo sobre raiz de 7. Cortando, então, fica raiz de 5. Então, é isso.